O dia do Senhor é o sábado, só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim o sábado também representa a Cristo, mas eu guardo o sábado para mim. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os dez, é o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os dez mandamentos são vários para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode consagrar a Deus todos os dias. Mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Nós vimos aqui de que não existe base bíblica nenhuma sobre a questão da guarda do domingo. E nós sabemos que o verdadeiro dia do Senhor, o dia de descanso, é o sábado. Você prestou bastante atenção no que os dois pastores falaram? Lamartine Porcela, por exemplo, disse que muitos é necessário fazer um malabarismo para que não afirme de que o sábado é um mandamento e que é o dia do Senhor. Não foi isso? E o outro pastor, ele disse o seguinte, que o domingo é um dia pagão. Acompanhe o restante do vídeo aí e não sai deste vídeo por nada, tá bom? Que Deus te abençoe. E a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo em Londres, ela foi construída sob um local de culto à mitra, culto ao sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao sol que estava em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor na Bíblia Sagrada nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os dez, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus. Mas isso é o mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol. É o Sunday. É o domingo. Então, esse é o dia do sol. Esse é o dia do domingo. Então, até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? É invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento, que santifica o dia do Senhor como sábado. Então, até nisso, a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas. São os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então, nós não podemos e não precisamos. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim, o sábado também representa a Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja, tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dias ocultos. Mas aí que está. O que ele está falando é verdade. Porque o sábado, um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, nenhum momento Deus tinha, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são vários para hoje? São? Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode consagrar a Deus todos os dias. Mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Por que Deus descansou no sétimo dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, e tem, né? Por que Deus descansou no sétimo dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado para o benefício de Deus. O sábado foi estabelecido para o benefício do homem. Porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milheiro. Vai voltar a ser sábado do dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui, qual que é o dia do Senhor? Ele vai te falar, é o sábado. Porque muitos cristãos ainda aguardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias. Mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor é o sábado. Isso que ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa, Tati, interrompendo a tua explicação. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. O que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo ciclo cicadiano, você precisa de dormir. Você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado, não só para você dar um número de passos como os judeus. Não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado. Chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou para o meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas no meu dia. Que Deus te abençoe. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando também o teu like no vídeo, o teu comentário. E compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem aqui maravilhosa, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial.